Você é um cara novo, não parece ter 30 anos, parece ser mais jovem até, mas começou a competir no MMA em 2019, né cara? E você teve uma jornada aí meteórica, pô, 10 lutas nos últimos menos de 4 anos, né cara? Apesar de ter alguns momentos de inatividade por conta da pandemia, no período todo, pô, 10 lutas em 4 anos é coisa pra caramba, né cara? E todas, nenhuma delas indo pras mãos do juízo, são 7 knockouts, 3 finalizações, mas cara, como é que foi esse período pré-competição no MMA profissional, cara? Como é que você, de certa forma, se reencontrou nos esportes com o MMA? Porque você falou dessa parte, desse período da sua vida que você se distanciou do esporte, como é que foi esse distanciamento e como é que você decidiu ir pro MMA? Então, assim como eu falo, cara, a gente vive uma vida muito boa com esporte, mas o mundo aí fora te oferece coisas que, né, qualquer um, se você mergulhar de cabeça, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, você vai se perder, você acaba perdendo, você tem um caminho, você acaba olhando pro lado, você acaba desviando o caminho, indo pra esses lugares que, na verdade, não são feitos para você. E eu acabei tendo essas caminhadas erradas, assim, e eu falei, bom, cara, tive um encontro com Deus, né, tenho uma fé que Deus me mostrou que, cara, pô, eu olhei pra trás num momento da minha vida, Deus mostrou tudo que eu tinha conquistado e tudo que eu tinha perdido, e, cara, eu falei, não, agora eu vou ter que voltar, né, só que, cara, nesse agora eu tenho que voltar, eu voltei a competir judô, né, voltei a ir pra campeonatos brasileiros e tudo mais, só que, cara, não tinha mais aquele brilho, sabe, eu voltei a competir jiu-jitsu também, aí eu falei, cara, acho que agora, porque o sonho do MMA já era muitos anos, né, eu tenho um sonho há muitos anos atrás, né, eu vi, na época, meu pai... E quantos anos você ficou afastado do esporte, só pra entender melhor? Uns dois, uns dois anos e meio, três anos. Quantos anos você tinha quando você se afastou? Cara, uns 21 pra 22, assim, 22, três, e daí aos 25, 26 ali, eu já tava, tipo, no judô de volta, já tava ali querendo competir, mas nessa brincadeira aí, eu como sou um cara baixo, com uma probabilidade de engordar bastante, cara, de 90 quilos eu fui pra 130. Caraca. 130, assim, então, isso, cara, quando essa chama aqui, que eu lembrei, eu tava num dia voltando pra minha casa, cheguei aqui, perto de casa, tava montando uma academia na esquina, aí eu falei assim, cara, eu acho que eu vou experimentar, começar o Muay Thai, e pô, sempre tive vontade e tal, só, cara, Deus fez uma parada muito louca na minha vida, foi tudo muito rápido, que nem você falou, o meu encontro com o MMA e tudo, né, hoje eu sou casado praticamente há sete anos, tenho uma filha de quatro, tudo aconteceu muito rápido, rápido, né, eu conheci minha esposa em 2016, né, eu conheci minha esposa em 2016, ela tava, viu eu daquele tamanho, gordão, competindo, ela fala, pô, mas você é atleta de verdade e tal, eu falei, não, sou, sou competidor, aí ela fala, pô, mas você vai viver da luta e tudo mais, eu falei, ah, não sei o que vai ser daqui, né, pra frente, vamos ver, aí 2017 eu já tava voltando forte pro judô, cara, comecei a namorar, enfim, treinando e competindo de volta, ajudou, baixei de categoria, tava lutando até 100 quilos e tal, aí, cara, comecei a treinar o tal do Muay Thai aqui do lado de casa, com o professor Guima, lembro hoje, aí ele falou, cara, você vai ser bom no MMA, e eu sabia, eu falei, não, esse é meu foco, eu quero ir pro MMA, aí começamos a treinar e tal, 2017 acabou, eu fiz a minha estreia no MMA Amador, né, ganhei a luta, também, por via rápida, no primeiro round, aí, fiz a minha... Desculpa, eu interromper novamente, essa academia que você primeiro entrou em contato, que construiu perto da tua casa, já era Evolução Thai? Não, ainda não, mas era, por incrível que pareça, ele era, ele era bem parceiro do Dida, ele era bem parceiro do Dida, tanto que ele levava os meninos da academia ali, que já era o mais avançado de treinar na Evolução Thai, e aí eu falava, pô, quando é que ele vai me levar, será, né, lá e tal, ele falou, não, acalma, que lá o negócio é mais, mais bruto. Aí, cara, comecei a treinar, fiz minha segunda luta, isso já em 2018, cara, daí veio a descoberta da minha filha, né, nossa, bateu aquele choque, casei, né, e minha esposa falou, cara, agora, e aí, o que você vai fazer? Você vai trabalhar, você vai viver como atleta, qual que vai ser a tua vida? Então, eu falei, cara, eu vou me desdobrar aí, mas eu vou manter esse sonho aberto, vou manter esse sonho ativo, né, e treinando, trabalhando, fazendo o bico de segurança e tudo mais. Cara, aí o professor ia embora, daí eu falei, nossa, e agora? Agora piorou a situação, né, cara? O Guima vai embora, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, cara, eu vou deixar vocês na mão do Dida, né, vou levar vocês para a Evolução Thai, isso eu lembro, foi agosto de 2018. Cara, entrei na Evolução Thai, fiz desde agosto até o final do ano, sem luta, só treinando ali, começou 2019, né, conheci meu empresário, o Bernardo, da WM Sports, eles falaram, vamos trabalhar junto, eles começaram comigo do zero, estão comigo desde o zero, né, trabalhando na minha carreira, e dia 6 de abril de 2019, eu fiz a minha estreia na MMA profissional. Cara, assim, tudo muito rápido, com filha e tudo mais, e eu sempre escutei assim, cara, o Dida falou para mim, quando ele confirmou que eu ia ficar com ele, ele falou assim, ó, como você é um cara do grepe e tal, você já tem algumas coisas boas aí, do judô e tudo mais, só que o meu trabalho com você, para qualquer atleta aqui que entrar, é 4 anos, para eu apresentar você para o mundo. Aí eu falei, cara, pô, 4 anos aí, eu estou com filha pequena, o que eu vou fazer da minha vida? E tipo assim, 4 anos é um ciclo olímpico, irmão, 4 anos é uma coisa, tipo, aí, cara, fiz minha primeira luta, né, ganhei, aí o Dida falou assim, cara, preciso trabalhar mais a sua parte técnica da porrada. Aí eu fiquei, lutei em abril, aí fiquei em maio, junho, julho, agosto, setembro, fui lutar só em outubro de 2019. Lutei, já estava um pouquinho melhor na mão, já estava fazendo lutas amadoras de boxe, estava fazendo sparring de boxe por fora, né, ele sempre trabalhando nessa área. Aí ganhei minha segunda luta, cara, já estava, né, pensando que, pô, massa, vou chegar longe, tudo mais, já sabia, e eu sempre vendo os caras que estavam ali do lado, o Blindado, o Massaranduba, o Serginho, esses caras lá já no UFC, treinando com esses caras. Aí eu lembro que apareceu, pintou a luta já em dezembro de novo, dia 7 de dezembro. Falei, cara, falei, o ano que vem eu vou estourar, né, 2019, falei, não, ano que vem eu estouro, tal. Só que nessa, cara, o processo ainda era longo, era só o primeiro ano, tinha feito três lutas, aí fiz o 3x0, cara, entrou a pandemia, né, 2020 ali, trava tudo, eu falei, meu, aí até apareciam alguns lugares que faziam eventos, abriam, e daí acontecia a situação. Aí casava a luta, cara, de repente o adversário desistia. Aí caía a luta direto, e eu, pô, meu, sabe? E daí 2020 ninguém podia treinar, eu montei um tatame na minha casa, chamava um ou outro para vir treinar, né, e comecei a trabalhar de Uber, porque, pô, não podia dar aula, aí eu comecei a fazer Uber de bike, fazer entrega de rango, de barra, magrela, que daí é assim. Uber, Uber Eats, né? Aham, eu falava assim, cara, a bicicleta vai pelo menos me manter ativo treinando, né, ficar o dia inteiro pedalando, isso aí pra mim era um treino, eu via isso como um treino. Então daí fazer isso, daí eu falava pro dia assim, falei, mestre, não posso ir, né, na quinta e na sexta, que hoje é o dia que dá mais trampo ali, eu vou ter que dar o gás. Falei, não, beleza, faz teu trampo aí e vem na segunda, quarta e sexta. Cara, foi essa aí, nessa coisa. Aí 2021, né, devagarinho ali, conseguimos uma luta, lutei no Future, né, Road to Future, Goiânia, ganhei. Só que eu também, cara, cada historinha de luta que aparece, que essa luta aí, o cara desistiu da luta na quarta-feira e a luta ia acontecer no domingo. Eu viajei pra luta sem adversário, eu fui pra lá só segurando o peso, o adversário foi aparecer no sábado, de manhã. Eles trouxeram o cara do Rio de Janeiro, peso combinado, até 88 quilos. Aí, cara, ganhei. Aí, só que como eu tinha perdido automaticamente essa luta, meu empresário já correu pra fazer outra luta. E eu casei uma luta após essa do Future, 15 dias depois em Curitiba. Então eu lutei no Future e lutei 15 dias depois em Curitiba. Aí, cara, nessa eu já embalei 6x0. 5x0. 5x0, fiz 5x0, cara. Aí, lutei no começo de 2022 ali, o Big Shot em janeiro. Fiz a minha luta, a sexta luta. E, cara, o plano era muito forte, a gente precisava, porque o contender tinha uma janela de contratação. E eu lembro como se fosse ontem, assim, ele falou assim, cara, a gente precisa de uma luta caindo do céu, assim, pá. Uma luta que cai, assim, pra vir de uma hora pra outra, pra você explodir. A gente precisa fazer um 7x0, no mínimo, pro contender ver. Cara, eu lutei em janeiro, tava 6x0, cara. Veio uma luta, tipo assim, eu tava na igreja. Igual essa luta, igualzinha essa luta que veio do FC Rio. Eu tava na igreja, no domingo, assim, cara, e naquele dia eu resolvi não desligar o celular. Peguei, sentei, assim, o Bernardo me mandou uma mensagem. Ruf, como é que tá o peso? Falei, ah, depois do churrasco, hoje, daí tá uns 92,5. Daí ele, ah, então, beleza. Então, sexta-feira tem pesagem, luta no sábado. Aí eu, fomos. E aí, dele, ah, vamos lá, é a nossa chance. Aí eu falei, ah, então, beleza. Beleza, cara, cheguei da igreja umas nove e pouco, já cheguei em casa, botei a roupa pra treinar, fiz um treino. Cara, cinco dias pra se preparar, caiu na pesagem, valeu, bateu o peso, vamos lutar 7x0, top. Aí eu falei, cara, conseguimos bater um plano que a gente tinha de fazer esse 7x0. Aí veio, eu já sabia da disputa de cinturão no Big Shot. Cara, tive uma lesão grave na minha coxa, né, nesse período. Só que, assim, eu sou um cara muito que se desafia, né? Muitas das lutas que eu tive, sempre tinha uma lesão ou outra ali, ó. Das 10 lutas, 4 eu tava lesionado, né? E por não saber dosar o ritmo de treinos. E, cara, eu lembro que o cara, a musculatura da coxa rompeu total, assim. O cara falou, cara, você vai ter que fazer cirurgia. Eu falei, não, cara, não. Eu falei, olha, Deus vai me ajudar e eu vou lutar, eu preciso lutar. Foi um estiramento muscular ou foi rompimento de tendão? Não, eu rompi a posterior, na inserção do músculo, lá em cima, bem na cabeça do osso, velho, na posterior. Aí ele deu um gap gigantesco, assim, até tem na minha perna embaixo, assim, fica aquele espaço. Você não soube com a cirurgia até hoje? Não. Eu fui, daí o médico depois fez outra ressonância e ele falou, Hulk, você não vai precisar. Aí eu falei, é milagre, meu. Falei, tá doido? Eu falei que Deus ia me ajudar e ele me ajuda. Tantas outras vezes que eu pedi, foi assim. Eu falei, só deixa eu sem lutar, né? E, cara, aí eu fui, só que eu precisava ter uma certeza que eu ia estar bem para lutar pelo cinturão, velho. E daí apareceu uma luta, dez dias antes, cara. Dez dias antes, uma luta de boxe no evento do Fight Music. Só que era o Fight Comedy. Era um evento teste que eles fizeram dentro de uma balada. E daí eu falei, cara, eu vou lutar. Eles me botaram na luta principal para fazer boxe. Aí eu falei, cara, eu vou lutar. Eu preciso ver como é que está a minha perna, minha movimentação. Tudo bem que no MMA eu não vou poder chutar, né? Que minha perna forte é direita, mas beleza. Cara, fui lá dez dias antes, quebrei o cara no boxe. E daí eu falei, não, agora eu estou preparado. Posso ir para a luta. Chegamos lá, ganhamos o cinturão. E, cara, não podia ser melhor, né? Quinze dias depois que eu tinha garantido esse cinturão, veio a notícia que eu ia lutar o contêiner. E ali começou a minha trajetória nesse trabalho. Cara, para mim, assim, foi um... Cara, parece... Hoje eu olho assim, cara, foi rápido e foi demorado. Na minha cabeça estava demorando muito, né? Porque todo esse processo de ter que esperar a pandemia, todas essas coisas, enfim... E daí, pô, você tem filha... Nessa época em que você foi lutar para o contêiner, você já não estava mais trabalhando com o aplicativo. Fazia uns bicos ao final de semana, mas eu estava dando aula. Eu continuo dando aula, né? Eu continuo hoje, eu gosto de dar aula, é... Eu tenho um apreço por dar aula, mas ali eu já tinha conseguido voltar alguns alunos, né? Estava voltando alguns alunos, estava voltando a questão de aula particular, Então, isso estava me favorecendo bastante. Cara, aí... Fui para o contêiner, aconteceu da forma que aconteceu, foi tudo bem, graças a Deus, lutei. E daí, cara, não vi a hora. Pô, como eu tinha lutado em setembro, eu falei, pô, eu quero estrear até o final do ano, eu quero estrear até o final do ano. Ah, não foi? Eu falei, ah, o ano que vem, pô, tem o UFC Hill. Mas daí não foi, né? Lembro que a gente falou, ah, vamos para assistir, já que o card está fechado, vamos lá para assistir. E daí também não tinha, não estava dando os ingressos, a gente não estava conseguindo passagem. Aí eu falei, cara, ah, fazer o quê, né? Não é para sempre que não vai ser, Deus sabe de todas as coisas. E daí aconteceu que Deus sabe de todas as coisas, porque eu não ia como... Não ia como telespectador, eu ia para lutar, né? Ele fez dessa forma, caiu a luta, eu vi, e aconteceu da melhor forma que ele queria.